um bom dia a todos estamos aqui numa figueira no topo da morraria fazendo o registro da catleia purpurata flor símbolo de santa catarina eventualmente mais acima mais alguns exemplares ó como é possível ver aqui e outras mais distantes que é praticamente impossível filmar mas vou tentar aqui e olha só que maravilha então fica aí gente o registro da catleia purpurata aqui em santa catarina no topo da nossa morraria